Eu me importo com você. Tudo bem, turma? Antes da videoaula de hoje começar, eu quero passar alguns recados para vocês, ok? Recado número 1, evitem sair de casa. Não saiam de casa, a não ser que seja realmente necessário como para atender o portão ou para ir no supermercado. Caso você saia, procure levar uma garrafinha de álcool em gel com você, para que você possa higienizar as suas mãos. Dica número 2, usar máscara. Essa aqui é uma máscara que é feita em casa, de tecido, que ela tem um feltrozinho de proteção. Vocês podem comprar máscara na farmácia, pedir para os pais de vocês comprarem, ou usar esse tipo de máscara aqui. Lembrando que essas máscaras, que não são descartáveis, precisam ser trocadas e lavadas sempre, ok? Então, tem que manter a higiene o máximo possível. A ideia é que vocês não saiam de casa, mas se for obrigatório e muito necessário, use máscara. Dica número 3, quando vocês comprarem alguma coisa ou receberem algo do mercado, passem álcool, ok? E higienize as suas compras. Isso aqui é um borrifador com álcool, que eu passo em todas as minhas compras, deixo elas separadas e depois eu coloco elas junto com todas as outras, ok? Então, é isso que eu peço para vocês. Dica número 4, quando vocês estiverem fora, porque vocês foram obrigados a sair, evitem contato com as pessoas. Principalmente aqui, na área do nariz e na área dos olhos, ok? Se vocês tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários. Aproveitem bem a videoaula de vocês e fiquem em casa. Eu me importo com você. Oi, turma! Bom dia, ou boa tarde, dependendo do horário que vocês estiverem vendo esse vídeo. E no vídeo de hoje, eu vou dar algumas dicas bem práticas para a sua criatividade. De forma geral, a nossa criatividade se expressa de inúmeras formas em diversos setores da nossa vida. Então, por exemplo, em casa, quando você arruma o seu quarto ou o seu armário, ou quando a sua família arruma a cozinha daquele jeito, ou a maneira como a sua sala tem a posição dos móveis, tudo isso é um jeito criativo de resolver onde colocar aqueles móveis dentro daquele espaço. O jeito como a gente se veste, as coisas que a gente gosta, tudo isso afeta muito a nossa criatividade. Eu vou dar dicas de como melhorar esse senso criativo de forma realmente prática. Ou seja, coisas que a gente pode fazer enquanto a gente está de quarentena, ou que a gente pode levar para o resto da vida mesmo. Porque eu tentei simplificar ao máximo para não ser mais um daqueles exercícios do tipo Ai, como ser criativo e super produtivo? Não, é realmente para tentar ajudar. Então, a primeira coisa é observe o mundo com muita curiosidade. Se pergunte como as coisas são feitas, ou como elas funcionam, porque elas têm aquele cheiro, ou aquela cor, ou aquele tamanho, ou... Sei lá, já se perguntou por que algum animal existe daquela forma? Tenha muita curiosidade, sabe? Procure pesquisar coisas realmente muito diferentes, muito novas. Se pergunte por que só existe aquela planta naquele lugar, por que só existe aquela montanha naquele lugar, Por que as coisas são do jeito que elas são? Sempre procure se perguntar esse tipo de coisa, porque isso vai ajudar na sua criatividade. Então, por exemplo, ai, de onde veio o patins? Quem foi que inventou a bicicleta? Esse tipo de coisa. Número 2. Não tenha vergonha de se expressar. Certo? A gente vive numa era onde tudo é muito exposto, e as pessoas são muito julgadas, Julgadas, justamente por causa da internet, que é uma coisa que eu vou repetir um pouco, mas que é importante. Só que não tenha medo do julgamento dos outros, porque esse é o seu olhar artístico, E esse é o seu grande diferencial, assim, sabe? Você precisa explorar isso com bastante vontade. Então, o que eu quero dizer sobre não ter medo do julgamento, É que as pessoas sempre vão julgar a arte dos outros. Principalmente aquelas que não entendem, mas que você não precisa ficar com receio disso. Vale lembrar que a maioria dos grandes artistas da história, Eles também foram julgados pelas suas obras, Por pessoas que não entendiam de arte. Então, não tem por que ter receio de fazer a sua arte do seu jeito. Aquilo é o seu estilo, é a sua maneira de olhar o mundo e de se expressar. E isso é muito legal. Número 3. Mude o foco das suas referências. É muito comum, quando a gente gosta de alguma coisa, A gente só falar sobre aquilo, só pesquisar sobre aquilo, A gente só fica na internet vendo aquelas coisas, Só que a gente pode fazer isso de um jeito diferente, vendo coisas novas. O que são coisas novas, né? São pesquisar culturas diferentes. Então, por exemplo, você já se perguntou como é a cultura no México, Ou na Rússia, ou no Japão, qualquer um desses lugares. Ou como que é feito um iglu. Isso é uma coisa bastante curiosa. Ou, por exemplo, como que é uma plantação de abacaxi. Coisas realmente diferentes. Parecem perguntas aleatórias, mas elas fazem bastante sentido. Porque isso mexe com a nossa criatividade. Porque você começa a pesquisar a origem dessas coisas. E você começa a ficar curioso. E você tem referências novas de cor, de formas, de texturas, De como as pessoas pintavam, de como as pessoas desenhavam. Porque cada uma dessas coisas, elas também são reflexos artísticos. Porque tem um pouquinho de arte em tudo que as pessoas fazem. Então, se eu for pesquisar a cultura do México, por exemplo, Vocês vão ver que ela é muito rica e muito colorida. O que é bastante interessante. Se você for pesquisar a cultura de um outro país, Você vai aprender outras coisas. E a internet está aí para isso. É só a gente pesquisar. Número 4. É não deixar a inspiração chegar. Como se ela fosse bater na sua porta e falar assim Ei, cara, vamos desenhar hoje. Porque isso não existe. Então, como funciona? Não se deixe levar para essa sensação de Vou desenhar quando tiver aquela fonte de inspiração. Faz um pequeno desenho todos os dias. Ah, hoje eu vou desenhar o meu gato. Hoje eu vou desenhar uma xícara com água. Hoje eu vou desenhar a minha cama. Desenhos de observação, eles são muito legais. Porque você desenha exatamente o que está no seu espaço. Que é aquilo que você está vivendo naquele momento. E isso vai te ajudar a ter um olhar diferente sobre as coisas. O que é muito legal. Precisa ser obrigatoriamente um desenho? Não, pode ser um poema. Ou pode ser um desenho de giz com textura diferente, com canetinha. Pode ser uma história, um livro. Não sei. Tem muitas coisas que a gente pode fazer que são realmente diferentes. Então, o importante é praticar para fazer a sua mente entender que isso é um processo. E que você pode explorar aquilo de forma criativa. Ok? Minha última dica, que é a dica número 5, é você se desafiar sem cobrar por perfeição. Ou seja, a maior barreira que a gente tem quando a gente cria é querer que aquilo seja perfeito. Só seja você. Entendeu? Nada, absolutamente nada no mundo é perfeito. Então, arte também não é. Lógico que existem quadros que você fala, ai meu Deus, olha esse desenho, esse quadro, como ele é hiperrealista. Mas isso também é uma técnica. Assim como tem outras técnicas que são abstratas. Então, não cobre perfeição da sua arte. Só seja você. O que eu vou propor pode ser um pouco diferente, mas vamos ver se dá certo. Mas é um exercício para a gente fazer. Que é você fazer um mini challenge com seus amigos. Que é fazer uma semana de arte. Como vai funcionar essa uma semana de arte? Você vai chamar os seus amigos online, obviamente. Não é para sair de casa. Você vai fazer esse challenge de arte. Então, por exemplo, essa semana a gente vai passar sete dias desenhando patos. De todas as formas diferentes possíveis. Eu vou desenhar um pato amarelo. Vou desenhar um pato nadando. Não sei. Vai ser isso, entendeu? Vai ser a semana do pato. E por que um pato? Tanto faz. Pode ser qualquer outra coisa. Isso é só um exemplo. Ok? Eu espero que todas essas dicas sejam verdadeiramente boas para vocês. Que nesse momento que vocês estão em casa, procurem usar esse lado criativo de vocês. Põe para fora, para se expressar, para deixar esse momento um pouco mais leve. Porque realmente é muito complicado. Se vocês não entenderam alguma coisa ou querem me deixar sugestões de como ajudar na criatividade, escreve aqui nos comentários. Muito obrigada por ter visto até aqui. Até o próximo vídeo. E tchau. Tchau.